Bem-vindo ao canal Orlando Mega Anúncio. Pessoal, olha que golzeira top aí, aí é zero pessoal. Caso alguém esteja interesse nesse gol, meus amigos, o link do anúncio está na descrição do vídeo pessoal. Caso não apareça quando vocês forem ligar, é porque já foi vendido, né? E pessoal, a gente não tem como confirmar para vocês que o anúncio original é fake, então na hora de comprar pessoal, tomar todas as minhas de precaução, né? E vamos lá, vamos para o vidião pessoal. E tá aí, né? É um Gol CL 1.6, motor AP pessoal, a álcool, é 100% original o carro aí. O carro tá lindo pessoal, é um novíssimo raridade aí, né? Câmbio manual, veículo chave reserva, step sem uso, né? É, todo original, tá apenas com 65 mil km rodado pessoal, já pensou? É, é o famoso Volkswagen Gol CLI, é ano 94, né? É, é 1.6, como falei para vocês, é direção mecânica. E é um Gol Top aí, né pessoal? Gol todo pronto aí. Tá aqui, ó, documentação dele. E se encontra pessoal, na cidade de Pernápolis, no estado de São Paulo aí. A nota fiscal tudo direitinho aqui do carro pessoal, até a chave reserva, dá para ver aqui. E tá lindo o carro pessoal. E meus amigos, vamos para o principal, né? O valor dele é 35 mil reais pessoal. Mas dá uma olhada no estado desse carro pessoal, parece que tá saindo da loja agora, viu? O carro tá muito novo, muito bonito, todo o celadão aí. Ué? Um Gol muito top. E todos esses anos pessoal, são da OLX meus amigos. Não esquece de se inscrever no canal pessoal, deixar aquele likezão, né? E compartilha meus amigos, né? Tá aí ó, Golzão, né? Como falei para vocês, ano 94. Motor 1.6 AP. Né? E não esquece pessoal, deixar aquele like, né? E bora lá. Tchau. Tchau.